Bernardino, tu estás morto. Deixa a tua mulher, Bernardino. Ela pertence a este mundo. O quê? Você larga de falar da minha mulher, português. Não fala besteira, que eu te quebro a cara. Tá escutando? Bernardino, espírito, são sombras. E sombras não quebram a cara de ninguém. Português, não posso eu ficar nervoso, português? Não doeu, irmão. Ah, não doeu, desgraçado. É outro. Bernardino, abra tuas asas e volta para o céu. Vai com esse charuto ferido para lá, que eu vou quebrar a garrafa agora, português. Não me adormenta, português. Oh, cavalos do chumaré, cavalgar em busca desta alma penada e fazer com que ela encontre o caminho da luz. Candiano, eu estou conhecendo esse cabra. Cabra não. Bode, dona cabrita. Tu não estava com a gente quando eu perdi meu bando? Estava. Saí da cadeia hoje. Passei um ano lá. Estou louco de saudade da minha família. Tu deu peso. A primeira vez que eu perdi. Eu também, na hora lá, eu puxava o gatinho, puxava o gatinho e não saiu bala de jeito nenhum. Ixi, o mesmo aconteceu comigo. Parecia assombração. Estão precisando de mim ainda? Não. Então, eu posso ir embora. Agora que eu sei que é um dos nossos, pode. Mas é claro que eu sou dos seis. Eu perdi o sotaque e foi esse ano que eu estive na cadeia. Posso ir? Pode. Mas cuidado com a boca. Ah, não tem perigo. Lá vai é fechado. É por favor. Não pode. Ah, não tá. Ah, não, não. Ah, não? Ah, não. Ah, não, não? Ah, não, não. Música E agora convido a viúva do defunto para descerrar a placa. Meus amigos, nossa terra está em festa. E para o maior brilhantismo da data, o povo de Sororoca vai ter a felicidade de ouvir a palavra do jovem e brilhante advogado que vai falar sobre o nosso herói, Bernardino Xabá. Palmas para o jovem! E em todos os recantos espalhavam o terror e a destruição. Bernardino Xabá ficará nos anais da história. Sua coragem e seu desprendimento servirá de exemplo às gerações futuras. Recordemos um pouco o transe desesperado que atravessamos. Foi algo apocalíptico, tenebroso. O famigerado Zé Candieiro e seu bando tomaram de assalto nossa pequena cidade. Atearam fogo às vossas casas, raptaram mulheres, mataram homens e crianças. Oh, espanhol! Oh! 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 Senhorria! Oh! 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 Amanhã! Oh! 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 assiste consternado, mas feliz esta manifestação. Esta placa é o titulo de amor e carinho ao herói dos heróis de Sororó. O que será que aconteceu? Falei alguma bobagem? Por que foi todo mundo embora? Falou bobagem nada, você até que tava falando bonito. Não tô entendendo isso. O senhor é daqui, é? Não, eu vim especialmente pra participar dessa festividade. E o senhor é daqui mesmo? Não, senhor. Então, muito obrigado por o senhor ter ficado ao meu lado, pela sua solidariedade. Prazer, doutor Paulo. Ah, pois não, doutor. Eu sou Bernardino Jabá. Ah, muito prazer, Bernardino. Ah, Bernardino! Não! É aquilo! Ué, o homem não gosta de Jabá, gente. Bernardino, tô aqui! Bernardino, estás a penar. Não, português, pois agora é que eu tô contente e que eu vim pra ficar junto com a minha família. Bernardino, volta pra donde viés. O quê? Voltar pra cadeia outra vez? Bernardino, tu estás morto. Deixa a tua mulher, Bernardino. Ela pertence a este mundo. O quê? Você larga de falar da minha mulher, português. Não fala besteira que eu te quebro a cara. Tá escutando? Bernardino, espírito, são sombras. E sombras não quebram a cara de ninguém. Português, não faça eu ficar nervoso, português! Não doeu, irmão. Ah, não doeu? Que engraçado. Aí, outro! Bernardino, abra as tuas asas e volta para o céu. Vai com esse charuto ferido pra lá que eu vou quebrar a garrafa agora, português. Não me atormenta, português. Ô cavalos do chumaré, cavalgai em busca desta alma penada e fazei com que ela encontre o caminho da luz. Português, vai procurar um doutor português, pelo amor de Deus. Você enlouqueceu, português. Bernardino! Não, português, quem tá com medo de você agora sou eu. Bernardino! Não! Volta, Bernardino! Volta para o céu! É de manhã, vou trabalhar.